Pais de pessoas com deficiência apresentam algumas das principais dificuldades vivenciadas no dia a dia de quem precisa de tratamento e acessibilidade. Complexo Penitenciário de Japeri pode virar área de segurança máxima. E comissões da Alerj vão debater situação de animadores culturais nas escolas e projetos para incentivar o crescimento da indústria no Estado. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Comissão da Pessoa com Deficiência ouviu o depoimento de Pais de Pessoas com Deficiência com o objetivo de discutir temas como apoio, tratamento e acessibilidade. A comissão é presidida pelo deputado Marcelo Cabeleireiro. Uma das palestrantes, a juíza Cláudia Fernandes, que é mãe de quatro filhos, um deles com deficiência, disse que se sente uma privilegiada por ter boas condições financeiras para cuidar do filho. Mas sabe que não é a mesma realidade para a maioria dos pais. Tamara Zeredo, que tem um filho com uma doença rara ligada à alergia alimentar, faz tratamento da criança nos Estados Unidos. Para conseguir dinheiro, organiza rifa, bazar e outras atividades para continuar cuidando do filho no exterior. Já Augusto Cornelius, que é coordenador da Subsecretaria de Cuidados Especiais e tem um filho autista, disse que a sociedade precisa aprender com as pessoas com deficiência para construir uma vida melhor para todos. Outras mães de filhos com deficiência se revezaram em críticas contra a falta de apoio dos governos e da justiça. Então, acho que se acomodaram um pouco nessa função de não cumprir a própria função. Então, a falta de punição para mim e de fiscalização é o problema. A gente sentiu aqui diversos depoimentos de diversas mães emocionadas e diversos caminhos que eles encontram no dia a dia para levar qualidade de vida para o deficiente. O complexo penitenciário de Japeri pode virar área de segurança máxima. Na prática, se o projeto for aprovado pelo plenário e se tornar lei, medidas como o controle do espaço aéreo e a interrupção dos serviços de telefonia celular vão ser implementadas na região. Acompanhe como foram as votações com o repórter Rafael Dias. Nesta quarta-feira, os parlamentares iniciaram a ordem do dia discutindo o projeto que cria no estado do Rio a campanha de divulgação do aplicativo Maria da Penha Virtual, a ser realizada através da distribuição de cartazes em repartições e instituições públicas e de impulsionamento em redes sociais. A ferramenta possibilita que mulheres vítimas de violência possam solicitar de forma online a medida protetiva contra os seus agressores, sem a necessidade de download. Por ser um aplicativo de internet, a plataforma funciona como um site comum, que se comporta como um aplicativo. A proposta apresentada pela deputada Zeidã recebeu quatro emendas e retorna para análise das comissões. A deputada Alana Passos apresentou proposta para regulamentar a exploração do serviço de bug turismo no estado do Rio. O texto cria uma série de normas para a implementação da atividade, que consiste na permissão para a realização de passeios em praias, dunas, lagoas e sítios de valor histórico e cultural. A matéria recebeu 26 emendas e retorna para análise das comissões. Eu nunca vi na minha vida um grupo que está lutando, brigando, buscando a Assembleia para poder trabalhar legalizado de uma forma correta e honesta. Então, após ouvir e conversar, eu logo me sensibilizei e já fiz o projeto de lei para poder que eles sejam contemplados, não só nesses municípios que eu citei, mas em todo o estado do Rio de Janeiro, onde ficará pertinente uma preocupação que eles têm. É uma lei para o estado, mas a legalização em vigor ficará responsável pelos municípios vigentes da atuação dos bugueiros. O projeto de lei que estabelece as diretrizes orçamentárias de 2023 começou a ser discutido pelos parlamentares. O texto fica na pauta até a próxima quinta-feira, quando será retirado para o recebimento de emendas. Pelo segundo ano seguido, o governo do estado não prevê déficit orçamentário. A proposta estima uma receita aproximada de R$ 93 bilhões e despesas que giram em torno do mesmo valor. Entre as principais despesas estão gasto com pessoal e encargos sociais, quase R$ 50 bilhões, e R$ 3,2 bilhões para juros e encargos da dívida. Como de costume, o ICMS, principal tributo do estado, tem uma estimativa de arrecadação de R$ 49,9 bilhões, um aumento de mais de R$ 2 bilhões comparado a 2021. Já a receita de royalties e participações especiais foi estimada em R$ 32,3 bilhões. A matéria volta a ser discutida na sessão de amanhã. Depois, os parlamentares terão cinco dias úteis para apresentarem emendas ao documento. Essas sugestões de alteração serão analisadas pela Comissão de Orçamento da Casa, que vai elaborar um texto final para ser votado em plenário. A previsão é que isso aconteça no dia 17 de junho. Eu tenho uma visão muito crítica em relação a essa LDO. São os famosos eixos estratégicos da LDO de 2023, que são totalmente diferentes dos eixos estratégicos de 2022. Se esse eixo estratégico é absolutamente confuso e descabido, as metas e prioridades nos acompanham. Instituições de ensino superior devem estender aos cursos de mestrado e doutorado a distribuição de bolsas anteriormente oferecidas a estudantes de graduação. A proposta apresentada pelo deputado Carlos Mink altera a lei de concessão e acúmulo de bolsas por instituições estaduais de educação superior para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária. O texto foi aprovado e segue para a análise do governador. Nessa lei de hoje, nós estendemos esse acúmulo para mestrado e doutorado. O que a gente quer? Que os alunos tenham condições verdadeiras de se formar no maior nível e contribuir para o país. Está demonstrado. Os países que deram salto investiram pesado em educação, ciência e tecnologia. É o que precisamos. Os vagões de metrô, trens e as embarcações da barca podem ser utilizadas para divulgação de cartazes com crianças desaparecidas, registradas no Cadastro Nacional e na Delegacia de Descoberta de Paradeiros. A proposta é assinada pelo deputado Daniel Librelon e determina que as fotos sejam expostas em painéis, indicando o nome completo, data aproximada do desaparecimento e o número de telefone para a denúncia. O texto recebeu 11 emendas e retorna às comissões. As estações de trem, metrô e barcas do Rio de Janeiro podem ser obrigadas a fornecer informações em braile para auxiliar deficientes visuais na localização e locomoção. A medida amplia a lei que já prevê este formato de informações em terminais rodoviários do Estado. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. Da mesma forma que a gente tem o braile no portal do elevador, dessa mesma forma é necessário que seja na qualquer modal do transporte público, seja na barca, no trem ou no metrô, que a gente tenha aí que essa sinalização também possa ser feita em braile para que as pessoas cegas possam se movimentar e possam ter autonomia no seu deslocamento, que isso, sem dúvida, vai melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. O ex-deputado Ronaldo Anquieta apresentou proposta que cria no Estado uma escola de mar e pesca. Entre os objetivos da medida está a realização de cursos profissionalizantes na área, além da viabilização de parcerias e convênios para realizar programas e projetos do setor. A ideia é que a escola seja instalada no município de São Gonçalo. O texto recebeu cinco emendas e retorna para análise das comissões. A estação de metrô Presidente Vargas pode ter seu nome alterado para a estação Saara Presidente Vargas. É o que determina a proposta apresentada pelos deputados Alexandre Quinoploch, Lucinha Bebeto, Enfermeira Regiane, Márcio Canella, Doutor Deodauto e Léo Vieira. O texto aprovado sai agora para análise do governador. A ideia é incentivar o uso dessa estação, a população fluminense saber que ali de fato é o melhor local para chegar no Saara e também os turistas. Em todo lugar do mundo as estações têm referência do ponto comercial da região. E por que não a gente fazer isso aqui no Rio de Janeiro? O Complexo Penitenciário de Japeri, localizado na Baixada Fluminense, pode virar área de segurança máxima. É o que prevê a proposta apresentada pelos deputados André Siciliano e Giovanni Ratinho. Segundo a norma, as secretarias de Estado de Segurança Pública e de Administração Penitenciária devem adotar em conjunto medidas como o controle do espaço aéreo, a interrupção dos serviços de telefonia celular e procedimentos de controle da circulação de pessoas, entre outras. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Já o deputado Atila Nunes apresentou proposta para estender os benefícios do Programa de Diagnóstico e Tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, o TDAH, aos portadores do Transtorno Desafiador Opositivo, o TDO, que tem como padrão recorrente o comportamento negativista, desobediente e hostil com figuras de autoridade, como pais e professores. Um programa de diagnóstico proporciona aos beneficiados atendimento escolar especializado, medicamentos e tratamento nas redes públicas de saúde. O texto aprovado em primeira discussão ainda retorna para mais uma votação em plenário. Empresas beneficiárias de incentivos fiscais podem ser obrigadas a implementarem em seus cronogramas programas de integridade efetivos. A proposta apresentada pela deputada Marta Rocha tem o objetivo de assegurar a qualidade das relações contratuais entre empresas e Estado. A matéria recebeu seis emendas e retorna às comissões. O que a gente quer exigir é que essas empresas que receberem o benefício, que deixarem de pagar o imposto, tem uma conduta inibada, uma conduta ética, uma conduta reta e que com isso a gente possa estabelecer um programa de integridade para a atuação dessas empresas. A deputada enfermeira Regiane apresentou proposta para regulamentar o pagamento de gratificações de trabalhadores de organizações sociais com recursos do Estado. Segundo o texto, o governo deve repassar os recursos para uma conta específica da AOS, criada especialmente para este objetivo. O texto prevê ainda o uso desses recursos para o pagamento de 13º, férias, verbas recisórias e encargos previdenciários. A matéria aprovada em primeira discussão ainda retorna ao plenário. Quando o governo paga a organização social ou a empresa, ela já tira o dinheiro dos trabalhadores para ficar ali. Dinheiro de rescisão trabalhista, dinheiro de férias que é para ser utilizado. Então, a gente sabendo que as organizações sociais têm um prazo de validade no Estado, nós vamos resgatar a SPL. Porque quando elas saírem, seis meses antes, elas já vão deixar de pagar o funcionário. E ainda mais as rescisões. Outro projeto analisado autoriza a criação da Casa do Direito da Mulher para atender vítimas da violência. A proposta é assinada pelo deputado Bruno Dauaire e prevê que a Casa do Direito da Mulher, Daniela Pérez, realize atendimentos integrados e no nível da proteção social especial, vinculados ao Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos deverá coordenar o projeto. A matéria recebeu seis emendas e retornou para análise das comissões. É um equipamento que é multidisciplinar, a gente tem psicólogos, nós temos pessoas que possam acolher essas mulheres vítimas de violência. A polícia civil está lá, a polícia militar para fazer esse primeiro atendimento. Então é um equipamento importante que eu consegui implementar no interior. E hoje a gente quer expandir esse projeto importante de proteção à mulher. E o deputado Rodrigo Amorim apresentou proposta que cria um programa de incentivo à primeira empresa, o Sou Jovem, Sou Empreendedor, com o objetivo de estimular a abertura da primeira empresa e profissionalizar a gestão de empresas para jovens com renda familiar de até três salários mínimos. O projeto beneficiará alunos matriculados na escola da rede pública, bolsistas de cursos técnicos e superiores e as pessoas entre 16 e 35 anos que tenham empresa aberta ou que buscam o primeiro empreendimento. O texto recebeu 16 emendas e retornou para análise das comissões. É mais uma ação do meu mandato voltado para o público jovem. Na realidade o Rio de Janeiro tem uma vocação, a gente está num momento de reedificação financeira do Rio de Janeiro e cada vez mais a gente precisa estimular o empreendedorismo. E nada melhor do que estimular o empreendedorismo por parte dos jovens que buscam ali o seu primeiro negócio, a sua primeira colocação no mercado de trabalho. Então o projeto visa criar uma cultura de incentivo ao empreendedor jovem com medidas objetivas, como por exemplo a facilitação em microcrédito, em financiamentos específicos para essas empresas que são propostas e são criadas pelo universo do público jovem, tão fundamental para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Veja agora a agenda das comissões para esta quinta-feira. Às 10 horas da manhã a comissão de educação vai debater a situação dos animadores culturais nas escolas da rede pública estadual. Os animadores culturais são profissionais que tiveram um papel fundamental na concepção dos CIEPs, que foi o último grande projeto educacional que a gente teve no estado do Rio de Janeiro, voltado para tentar garantir educação integral para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. E infelizmente, ao longo do tempo, foram tendo a sua situação funcional, abandonada, vivenciando uma situação onde hoje tem decisões judiciais cobrando a exoneração deles do estado, sendo que o estado não consegue sequer regularizar a situação previdenciária desses trabalhadores que estiveram vinculados às nossas escolas durante 30 anos. Então, a audiência amanhã é para a gente resgatar esse papel fundamental do animador cultural numa concepção de educação integral e, ao mesmo tempo, debater mais detalhadamente as medidas necessárias para regularizar a situação desses animadores, para que eles não percam direitos, principalmente durante essas três décadas de trabalho e que possam permanecer o maior tempo possível na nossa rede, porque são educadores que cumprem um papel fundamental. Às 11 horas, a Comissão de Tributação analisa projetos de lei que criam regimes tributários diferenciados para beneficiar diferentes segmentos da indústria do Rio de Janeiro. O que a gente está querendo? Primeiro, que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico diga o impacto na geração de emprego de qualquer desses incentivos aqui citados, seja vidro, seja papelão, seja indústria química. Dois, que a Secretaria de Fazenda possa simular o impacto na nossa receita. Quanto nós vamos perder de receita a cada ano. fechar os oito meses de 2022 e os dois anos seguintes, como manda a legislação. Ouvi os setores das categorias, a Firjan, enfim, os sindicatos de outras indústrias e os representantes de segmento do que acham do projeto. Para a gente construir e sugerir, tanto ao presidente como à Comissão de Constituição e Justiça, uma proposta de substitutivo, isto é, de análise das emendas com as possíveis mudanças de redação no texto original, objeto disso tudo. E vindo o impacto na receita, será um anexo do projeto de lei, que é isso que a gente quer desde o início. O Jornal da Lerge fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Lerge, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.